Sabes o que é que eu fazia se fosse português, meu? Eu nunca mais vi a televisão na minha vida. A televisão é um cancro, meu. Tu não podes ter liberdade para investigar sozinho e conquistar a tua visão da realidade. Yeah, yeah. Noxen. Quinto Império. Mike Billings Crew. Em permanente evolução agora estou a levitar a esfera Dou em N rotações sem saber o que é que me espera. De volta ao descobrimento, navegando-te o meu tempo a fazer é que se aprendo. Palavras levam o vento, estou atento, bro. Desliguei-me da velha caixa, 15 anos na internet e agora parto esta faixa de dread. Spitfire, foca-te na tua cena. Põe a mão na massa, man. Desliga-te o sistema, sai do esquema. Manipulação intelectual. Dread, pensa por ti, seu objetivo e factual. Man, até bates mal, aqui o pensamento é pró. Deseja ter sofá e ver o mundo à tua voz. Dá-me um menino, toma nota, mata o presente pelo futuro. Não penses que já sabes tudo, eu cá sou meio burro. Estou a combater discurso, em mente do problema. Aprendo com o dilema, quinto império, grande cena. Agora... És uma espécie de escravo mental. Tu levas o que tens que levar. Não tens de ir cansado. Alerta, vigia, a tua TV é uma farsa. És vítima do sistema, manipulação em massa. Tens acesso fácil. Mas qual é a tua base? Onde é que está o liberbítero? Se não vieres fora da caixa? Um som rápido. Fruto do seu sinalismo, proveito próprio. Disfarçado de jornalismo, marionetas de showbiz, instrumentos de propaganda. Quais são os pesos relevantes na balança? Salta fora, ganha opinião própria. Interesses de consumo difundidos na ótica era robótica à corda da realidade paralela. Questiona a mensagem que te editam na tela. Não aceites, não te conformes. Procura visões. À margem das normas, abre horizontes. Além do teu campo, dá off na emissão. A televisão é um cancro. Isto é para te curar, mano. Pega na televisão, deita ao lixo, mano. Usa só para a Playstation, mano. Interpreta a letra e pensa qual é a promessa Com o peso do quinto império, aqui ninguém se atravessa. Vão ter que me ouvir, não existe, mas quem me impeça? Tentaram-me cancelar, mas agora levam cabeça. Vingativa da terceira geração. Não sou contra o aborto, no teu caso, não. Olho ao mirolho, rapper lusitano. Com um olho no meio, eu buo o outro no cigano. A tua vida é uma misera ou mãe de ser terrasco. Esquiza ou uma beca, desliga o plasma. Lága-se a caneca e a bola se afasta. Ou vais passar internamente, o teu vira na tasca. Mas isso não me incomoda. Mike fucking Bill, estás a ver que eu estou na moda, ei. Ninguém me interroga. Sela do sofá, deixa de ver o big brother. Eu não sei porquê, eu não sei porquê, que tu não desligas a pé. Eu não sei porquê, eu não sei porquê, que tu não desligas a pé. Então vim do hotel.